é bom dia bom dia meus amigos olha nós aqui de novo hoje 16 hoje 17 sei que é segunda-feira 17 hoje segunda-feira estamos aqui mais uma vez no rio mirandão né graças a deus tentando pegar um peixinho estou pescando o milho né duas varinhas carretilha tentar pegar um peixinho para fazer o chashimi né e vou usar uma cevinha azeda uma tá no milho duro outro tá na de conserva né vou preparar aquela massa esperta trouxe as varinhas também se a casa não é muito resultado que vamos tentar lá umas colhinhas no barranco então eu venho pedir a deus que abençoe cada lar cada família e podemos fazer uma boa pescaria que possa ser bem útil para vocês nosso querido rio miranda água limpa rio baixo e um pouco mais quente vamos que vamos em pescaria vamos lá de novo vamos lá é aqui aqui Tchau, tchau. 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 E vai sovando. Ficou meio doido ainda. Meio mole. Tchau. Tchau. O que mais? Já já vamos ver o que Deus vai preparar para nós com essa massa aqui, gente. A traia está leve. Rio calmo hoje. Aqui a água está meia fria, gente. Por isso que ainda não deu resultado. Então, mais provável, enquanto não dá lá no meio, lá na beirada, puxa melhor. Então, vamos tentar aqui, né? Parece que eu vim pescar para mostrar para vocês se está pegando ou não hoje. E aí, gente, ó. Massinha no jeito. Eu vou pescar, daqui a pouco eu volto, hein? Meus amigos, ó. O que eu te falei dessa massinha? O jeito é apelar, gente. Se vocês não querem vir para um jeito, você muda a massa, porque essa massa não nega. O que eu falei para vocês? Vamos puxar para cá. E é briguenta, hein? Briguenta, briguenta mesmo. Briguenta, 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 briguenta. Vamos atrás de mais. Falei para você que essa isca aqui, ela não falha. Né? Olha aqui ali. Já estou no lucro. Não sortei nenhum peixe no rio. Vamos lá. Já volto aí. Vamos lá, gente. Eu acabei de jogar. Ó, ó. Perdi. Bom, 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 bom. Essa massinha, gente, é um espetáculo, ó. É um espetáculo essa massinha. Aqui é quietinha, que estão meio ariscão. Vou lá do novo. Vamos ver se eu consigo, vamos ver se vai puxar ao vivo. Comeu de novo. Comeu de novo, meu Zé Bico. Bom, bom, bom demais da conta. Vou colocar uma bolinha um pouquinho menor para ver o que vai acontecer ali. Ah, gente, lembrando, tá? Quem quiser vir participar da nossa rifa aí, ó. Concorrendo a três dias de pescaria. Direito a café da manhã, almoço e jantar. E pouso. Mais duas camisetas do Rancho Maracanho e uma faca picanheira. Só me chamar nesse WhatsApp que eu deixo aí. Né? Olha, de novo, gente. Perdi de novo. Comeu, ó. Se eu me chamar no WhatsApp aqui, nós... Nós coloco vocês no grupo, tá? Esse grupo, né? Só para espantar a rifa, para a pessoa estar acompanhando o dia do sorteio. Para ver que dia que vai correr. E detalhe, tá? O sorteio corre na quarta ou no sábado, quando acabar de vender. São só cem números cada rifa. E o ganhador que escolhe a da Tim para ficar com nós. A programação, tá bom? E eu vou tentar pegar um vídeo novo aqui, gente. Tô aqui paradinho para ver se... A gente sabe que já comeu aqui. Já comeu, ó. Com isso... Olha lá, gente. Já achou de novo, ó. Olha lá. Tá vendo? Perdi de novo. Bom sinal. Vamos lá. Meus amigos, ó. O que eu falei dessa massinha? Aí, ó. Nem caiu. Já estava falando para você da rifa. Aí, ó. Já entrou. Olha que briga, meus amigos. Dá uma olhadinha nisso. Olha a varinha. Ah, desculpa. Eu tive que tirar da cabeça aqui. Olha a varinha. Calma que você vai sair. Ó. A gente não quer cansar, não. Não, não tem pressa. Ah, o que que é? Um cascudão. Coisa linda. Deixa eu soltar ele, gente. Já volto. Tá melhor? Tá viva, vai. Vai, seguiu? Essa risca pega de tudo. Não é só o... Não é só a colímba, não. Pega de tudo mesmo, né? Então, tá bom. Deixa eu puxar o livro. Essa aqui, ó. Tá no escama, ó. Ó, ó. Sortou. Já deve ter comido, já. O que que eu falei? Comeu. Vamos escar, vamos de novo lá. Aí, meus amigos, ó. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Tapai do céu, olha. Que delícia, meus amigos. Fiquei mais de uma hora pescando lá no meio, e tentando um peixinho lá e não deu certo. Ó. Essa risca, gente, não tem pra ninguém, não, hein? Olha aqui. Calma. Olha o tamanho dessa outra colímba, gente. Olha o tamanho, gente. Só marreta, ó. Olha o tamanho, ó. Dá uma olhada. Coisa linda. Linda, 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 gente. O chaximim parece que vai sair, hein, gente? E vamos que vamos, hein? Hoje, dia 17 de maio 2024. De maio não, de junho, né? Eu fico perdido, que tô dia domingo aqui. Então, me judia mesmo. Olha, ó. Colocar aqui pro chaximim, vai lá. Opa. Vamos atrás de mais, gente. Já voltamos. Amigo, não deu nem tempo, ó. Olha a outra, ó. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, gente. Olha aí, ó. Adeus, bom, hein? Olha. E uma mais briguenta que a outra, gente. Curimba. Peguei um também. Aí, gente. Essa aqui é uma bebezinha, gente. Que eu soltar essa coisa linda aqui, né? Essa aqui é aí, ó. Ó. Olha só. Soltar ela. Vai crescer, filha. Vai. Vai chamar seu pai lá. Vai. Vai, vai. Foi pra vida, gente. Vamos lá. Vamos atrás de mais, gente. Já voltamos. Deus é perfeito na vida da gente, hein? E aí, voltando, falado novo. Aquele que quiser vir participar da nossa rifa. Concorrendo aí. Três dias de pescaria com nós. Um dia de café da manhã. Almoço e jantar. Né? Mais duas camisetas. Vamos te marcar. Uma faca picanha. É só me chamar nesse número que eu deixei nos vídeos e na descrição. Vai ser um prazer muito grande receber vocês. Fazer uma resenha arrumada. Tá bom? E outra, gente. O Miranda. Os outros perguntam pra mim. Qual a melhor data de vir pescar aqui? Gente, eu não posso garantir data pra ninguém, entendeu? É. Época. O Miranda, ele é generoso. Sempre dá um peixinho pra nós, né? Só que tem que ter aquela paciência. Tem que ter uma pessoa que vem. Tem que ter aquela expectativa de que ele pegar muito peixe. Peixe gigante. Pode ser que aconteça. É, não aconteça. Então, o Rio Miranda não posso garantir pra ninguém. Uma única coisa que eu falo pra vocês é que toda vez que eu venho pescar aqui. Vocês veem que eu pego um peixinho. Né? Pra comer, distrair. Gente, olha a paz que tem isso aqui. Né? Isso não tem dinheiro no mundo que paga. Né? Muitas pessoas vêm hoje pra descansar a cabeça. Bater papo. Brincar. Pegar um peixinho assim. Pra nós comer. E só alegria, né? Chega de conversado, gente. Vamos atrás de mais um. Vou escolher outra varinha e já volto. Eu só vou puxar lá de novo. Aí eu faço uma bolinha meio pequenininha, gente. Um zolinho, ó. Pequenininho também. Eu acho que comeu lá. Que deu duas baixadas e não. Eu acho que comeu lá. Já cabeçou lá. Ó. Ó. Isso vai pesar mais. Sortou. Ó. Ó. Ao vivo, gente. Meu Deus do céu. Essa foi uma encrenca agora que eu arrumei. Grande, hein? Gente, dá uma olhada. Ó. Dá uma olhada. Eu não sei o que que é, não. Pesada é muita, gente. Ó a vara, ó. Ó como que tá a minha vara. Ó. Ó o tamanho dessa corimba, gente. Pegou pelo meio. Gente, olha a alícia. Ó. Ó. Olha a alícia, hein? Oi. Aí, gente. Essa eu vou levar pro chat de mim, ó. Vamos que vamos, gente. Só alegria. Gente, o que que eu falei pra vocês? Quando eu tava lá. Lá, pesquei carretilha. Lá não deu um puxão. Não segurou nada. Aqui, ó. Eu isquei aqui com as outras discas. Tudinho. Mesmo jeito que eu joguei que tá até agora, né? Então, tô sentado aqui com duas varinhas. E vocês tão vendo o resultado. Né? Vem. Então, aqui, tadinho um pouquinho. Joga de novo. Aqui, comeu também. Guadinha. Isquei. O peixe vem e vai, né, gente? Ele dá uma sumidinha. Volta. Começou a boiar bastante peixe agora, gente. Começou a bater bastante, ó. Lá, lá. Tá batendo. Tentar pegar mais algum, que o chashimin já tá 80% garantido, meus amigos. Ó, ó. Ó o vivo, ó. Eita, Deus bom, gente. Olha aí, ó. Rapaz, ele não tá correndo, não. Ele tá só lambendo. Malemar, você vê a linha tremendo, meus amigos. Malemar, você vê a linha. Ó. A varinha chega a virar um S. Prazer pro lado de cá. Aí, gente, ó. Como que muda a pescaria, né? O que que eu faço sobre a isca? Ó. Já ao vivo, gente. Ao vivo e a cores. Opa. Aí, ó. O guerreiro, hein? E vamos que vamos, hein? Vamos atrás de mais. Já voltamos. Ó, ó. Ao vivo, gente. Mais um, olha. Meu Deus do céu. Rapaz. Outro cascudão. Olha aí, gente, ó. É o bordó, como o pessoal chama aí. Ó, mais um, ó. Dois cascudos e as curimbas, gente. Olha. Olha aí, maravilha, gente. Ó, vou soltar pra esse lado agora pra ficar mais fácil. Vocês viram, ó. Foi pra vida, gente. Opa, mas é a emoção, hein? Essa isca pega mesmo, meus queridos. Não é história de pescador, não. Vocês estão vendo aí. Né? Viu fazendo a massa? Expliquei pra vocês. Atraia, gente. Atraia também tem que ser uma atraia leve, tá? Uma chumbadinha leve, uma linha 35, no máximo 40. Uma bolinha pequenininha. Olha o tamanho dos olhos, meus amigos, ó. Beleza? E vamos lá, meus queridos. Vamos que vamos. Já comi aqui? Já. Se com isca tá difícil, imagina sem isca, meus amigos. Ó, já achou, gente. Nem caiu direito. É que não dá pra vocês verem daí. Mas, mas mexe a ponta da linha. Ó, vamos ver. Ó. Olha lá. Hum. Essa aqui comeu, ó. Não. Ela tá arisca mesmo, gente. Vamos lá. Não tem pressa. Já tô no lucro danado, gente. Só tem nenhum peixe. Tô com o chashimin já garantido. Agora já tô com 90% do chashimin garantido. E vocês viram quanto tempo que eu gastei pra fazer essa isca? Não foi dois minutos. E aqui na carretilha, nada, nada, nada. Já tô com a carretilha, nada, nada. É, gente. Começou a ventar. Começou a atrapalhar um pouco. Né? Como que o peixe tá bem, que só tremendo ali, então o vento dá uma atrapalhadinha. Mas tem peixe mais batendo, gente. Coisa bonita de ver. E tamo aqui tentando pegar mais um pra poder enterar o chashimin. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá ventando, atrapalha muito, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.